Nas reuniões da sua empresa, tem uma cadeira vazia representando os pensamentos, os sentimentos, a jornada e a experiência do cliente? Vamos falar como treinar a equipe pra ter foco do cliente. É rapidinho, depois da vinheta. Fala T&D, acreditem se puder, este é o último episódio de 2023 e que prazer estar aqui com o Igor. Foi muita transformação esse ano? Olha, bastante coisa aconteceu, é um prazer enorme estar aqui gravando já o último episódio de 2023 e muita coisa aconteceu, muita conversa, nesses mais de 80 conversas, quase 80 conversas, né? Esse é o 81, olha só, o episódio 81 e no ano foram 54 episódios, 52 episódios. Mais os do CBTD que você arrasou, foram vários, né? Exatamente, exatamente. Então, muita conversa e o legal é que nesse papo do Fala T&D, a gente aprende muito, a gente troca, a gente conversa, a gente expande a consciência, é sempre muito bom, muito rico. E vamos seguir então esse ano aprendendo mais. Hoje a gente tá aqui com a Caroline Paiva. Olha só, ela é bacharel em hotelaria, tem especialização em gestão e liderança, passou por cargos de atendimento ao cliente, trabalhou em hotel, trabalhou em hospital e a gente vai falar um pouco disso com esse foco do cliente, como é criar uma jornada e treinar a equipe pra também ter essa visão. Bom, seja bem-vinda, Carol, que bom que você tá aqui com a gente no Fala T&D e também aqui como consultora da Bravende, já a gente tava falando aqui um pouquinho nos bastidores que você já tá aqui com a gente há três meses, é isso? Exatamente, essa semana eu completei três meses aqui na Bravende, tô muito feliz de estar trilhando esse caminho aqui com vocês. E eu tenho só uma correção, eu também esse ano me formei em MBA de gestão de processos. Olha só. Terminei mais uma MBA aí pra esse portfólio aí de especialização. Mas você não vai processar ninguém, nem receber nenhum processo, vai ajudar no processo das empresas. Ó, a gente sempre começa aqui provocando, porque a gente fala desse currículo do nosso profissional, mas eu queria que você falasse um pouco então quem é a Carol como ser humano, o que é que não tá no seu LinkedIn. Hum, vamos lá. Bom, a Carol é filha do Paulo e da Cristiane, são os amores da minha vida. Eu também tenho uma irmã mais nova, a Camille. Eu sou uma pessoa muito focada na minha família. Eles são a razão de tudo pra mim. Eu tenho também duas gatinhas, então eu sou mãe de pet. Né, novo termo aí da nova geração, né. Sou uma pessoa que gosta muito de estudar, sou muito curiosa, e acho que por isso que eu acabei especializando já em duas MBAs, quero estudar mais. Adoro ler, adoro filmes, adoro séries. Quero sempre estar me atualizando, conhecendo de tudo. Eu brinco que eu odeio estar numa mesa e não saber o que as pessoas estão falando. Eu preciso saber pelo menos um pouquinho pra aprender um pouquinho mais, né. E sou uma pessoa muito comunicativa, no começo um pouco tímida, mas depois eu vou me soltando. E tenho amigos maravilhosos também, saio bastante com eles. E esse é um pouquinho da Carol, assim, a essência de Carol que eu brinco. É difícil, né, falar da gente sem falar do nosso profissional. Como a gente precisa mergulhar nesse universo. Entrando um pouco no assunto aí da questão de a gente treinar a equipe com o foco do cliente, quando eu pensei um pouco nesse tema, eu falei, gente, mas a gente treina pessoas para o bom atendimento, para a excelência em atendimento há tantos anos, né, Igor? A gente pensa nesse caminho de, nossa, o atendimento é o principal, porque vai receber as pessoas, tem que receber bem. Como é que a gente se transformou do pensar em atendimento e treinar por atendimento pra esse olhar hoje que tem da jornada do cliente, da experiência do cliente? Bom, a jornada, ela é fundamental em qualquer segmento, né, e é um papo que começou depois dessa transformação digital. Antes as empresas pensavam só em vendas, e a venda, ela é complementar ao atendimento. Não adianta nada você fazer uma ótima venda se não tiver sequência disso. E a jornada, ela vem pra trazer esse olhar. Pra você mapear todos os pontos de contato com o seu cliente, trabalhar em equipe em prol da experiência dele. A experiência do cliente, ela, além de ser muito importante pro cliente, com foco no cliente, ela também é muito importante no desenvolvimento do seu colaborador. Isso são conversas que são combinadas. Então, quando você mapeia a jornada do cliente, você também mapeia a jornada do colaborador. Você cria uma consciência dentro dele que ele precisa estar ali e que pessoas importam, né. Por mais que a gente tenha transformação digital, inteligência artificial, a gente ainda precisa do principal, que são as pessoas por trás de tudo isso. E a jornada do cliente, ela ajuda o colaborador, as pessoas a entenderem isso, a entender o seu papel dentro da empresa, e por que que eles têm que sempre desempenhar um ótimo, trilhar um ótimo caminho em prol do seu cliente. Carol, e você veio do mundo hoteleiro, você é hoteleira, e depois você caiu nesse mundo hospitalar. Então, no hotel, né, Igor, a gente deseja se hospedar. A gente procura um lugar que tem mais a ver com aquilo que eu desejo sentir naquela experiência. Faz muito sentido pensar numa jornada de cliente quando você pensa num hotel. Quando você pensa num hospital, que é um pra onde depois você foi, a gente também acaba se hospedando. Mas não porque a gente quer, porque alguma situação física nos forçou a ser internados. Porque a gente precisa, né? Porque a gente precisa, exatamente. Como é que a gente pensa essa jornada do cliente em mundos tão diversos e onde esses setores se conectam? Eu lembro uma das primeiras aulas de hotelaria que eu tive, eles explicavam o termo hospitalidade. Hospitalidade, eles falam que é uma dádiva de você receber e ser um anfitrião de alguém. Quando a gente vai pro mundo do hospital, é que nem você falou, ninguém quer estar num hospital a não ser maternidade, que é algo muito feliz. É o nascimento ou a cura de uma doença também, que é uma coisa muito boa. Mas são públicos bem diferentes. E você sempre vai usar a hospitalidade nos dois. Então, isso é o que tem mais em comum entre hotelaria e hospital. O que eu achei interessante, quando eu entrei em um hospital, e eu até brinco que nos meus primeiros três meses no hospital, eu entrava no carro e eu falava, pai, não é pra mim isso. Não vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito emocional, eu chorava, eu via pessoas doentes, eu ficava triste. Eu falava, não, não é pra mim, não tô conseguindo. E eu lembro que ele falava assim, calma, filha. Você é uma pessoa que só precisa se acostumar. E você vai entender seu propósito dentro disso. E eu comecei a entender qual era o meu papel ali. Que era justamente levar essa hospitalidade, levar um pouco da Carol, levar um pouquinho dessa essência que eu tenho nos meus atendimentos dentro do hospital. Tem histórias lindas, lindas, de pacientes que passaram, pacientes que se foram, mas que a família ficou. Aniversários, pega de medula, pessoas que se curaram de câncer. Assim, são histórias lindas, lindas, lindas. E isso era o propósito. Era você fazer o bem pro próximo. Isso é a hospitalidade. E a hospitalidade, ela tá totalmente voltada pra sua primeira pergunta que você me fez. Ela é a jornada do cliente. É você trazer esse atendimento, esse acolhimento pras pessoas que você está atendendo. É o que eu sempre brinco. Hoje, quem são meus clientes? São vocês. São os espectadores aqui do Fala T&D. Eu quero que vocês fiquem felizes. Que vocês saiam daqui satisfeitos, ouvindo os ensinamentos, ou o que eu estou aqui falando pra vocês. E pode ter certeza que eu tô aprendendo muito mais do que vocês comigo. Então, foi uma transição, assim, um pouco conturbada no começo. Mas eu me encontrei dentro do hospital. Foi onde eu fiquei por cinco anos e meio. Eu tive duas promoções. Além de participar do ensino corporativo, aplicando treinamento de atendimento. Levando pras pessoas um pouquinho do meu jeito. Um pouquinho de como a gente atendia. Um pouquinho da jornada do cliente do hospital que eu trabalhei. E levando pras pessoas realmente entenderem o papel delas dentro daquela experiência. Isso é o mais importante. E eu lembro que eu apliquei três módulos. Eu fui multiplicadora de tanto de atendimento, que a gente ensinava a jornada, tanto de autoconhecimento e tanto de comunicação. Que são coisas que estão extremamente ligadas. Porque se você não se conhece, se você não tá bem, como é que você vai cuidar do próximo? Sim. Se você não se comunica bem, como é que você vai falar com o próximo? Seja seu colega, seja seu chefe, seja sua família, seja seu cliente. Como é que você vai fazer isso? E o atendimento que era, assim, o mais fantástico de todos, porque a gente mostrava a jornada e a gente trazia essa consciência do papel de cada um lá dentro. Então, não é porque você trabalha atrás de uma tela de computador que você não impacta a experiência do seu cliente. Não é porque você faz parte da equipe de higiene que você não impacta a experiência do seu cliente. Todo mundo ali é uma peça fundamental. É como se fosse um quebra-cabeça. E se você não preencher ele inteiro, você não tem a sua imagem. Você não completa aquele quadro, aquele... Talvez até pra exposição ou aquele jogo de diversão mesmo. Então, foi muito bacana. Aprendia bastante e acho que a mensagem aqui é pessoas importam e todo mundo tem que estar junto na jornada do cliente. Trabalho em equipe é fundamental pro sucesso. É muito legal. E esse conceito de hospitalidade, a hora que a gente transborda ele pra além da hotelaria, né? Seja em hotel, seja no hospital, pras relações, né? A hospitalidade nas relações. Aí a gente começa a entender a questão do cliente. E não só o cliente externo, que é o objetivo da maior parte das organizações, mas tem a premissa de que se eu tiver equipe, tratar bem a equipe, meus clientes internos, eles vão transbordar também pros clientes externos, né? Exatamente. Essa é a mensagem. As empresas, elas têm que focar nos seus colaboradores, treinar eles, engajar eles, cuidar deles, assim, o máximo possível. Eu lembro que no hospital, eu ainda peguei a fase da COVID, né? Que estourou, assim, problemas psicológicos, de depressão, ansiedade. E eu lembro o cuidado que eles tinham com os colaboradores pra que a gente conseguisse performar da melhor forma possível e continuar dando essa hospitalidade pra todo mundo, né? E a hospitalidade, as pessoas geralmente acham que é só hotel, só hospital, mas é em tudo, é tudo, tudo. Hoje mesmo eu fiquei surpresa, cheguei aqui no Fala T&D, tem uma... Tem ali uma TV, bem-vinda pra essa experiência. Isso é hospitalidade, é você acolher, você abraçar o próximo. E... Acho que todas as empresas tinham que ter um pouquinho no seu atendimento, na sua venda, no seu marketing, porque você também abraça todo mundo nessa divulgação que você faz, nesse atendimento que você faz. E é justamente isso que eu ia falar. A gente tem pessoal aqui acompanhando a gente, né, Igor, que é de pequena empresa, que é sozinho, que é de empresa média, que é de empresa gigante, e muitos deles ainda nos escutam e vão pensar assim, nossa, mas eu ainda tô com dificuldade de resolver o meu atendimento, que é o meu pessoal de primeiro contato ali, de recepção. Como é que eu vou transformar isso, então, numa jornada? Eu tô muito distante, é muito longe pra mim. Por onde que eu começo? Eu começo em algum setor, a jornada, a experiência, ela é um problema, uma responsabilidade do RH, do T&D, é do marketing, é da comunicação, é da estratégia, de quem é o pensar a jornada do cliente? É um pouquinho de todos. Começa pela estratégia da empresa, mas você não consegue mapear um, vou dar até um exemplo assim, um CEO não consegue mapear uma jornada sozinho. Tá bom. Ele vai precisar de pessoas com ele pra fomentar, pra desenhar, pra perceber realmente quais são os pontos positivos e negativos da jornada do seu cliente. A partir disso, vai ter o trabalho do RH, porque muda o perfil do colaborador que você tem que contratar. Vai envolver o marketing, porque tem ações de marketing específicas pra jornada do cliente. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar ali. Você precisa realmente ter um pouquinho de cada área pra você realmente mapear todos os passos, perceber o que é positivo e negativo pra cada passo da sua jornada, e a partir disso, aplicar planos de ação pra vocês melhorarem essa experiência. Então, eu misturo todo mundo. Mistura todo mundo. Eu reúno toda a equipe pra poder fazer isso, mas eu tenho que ter alguém que vai tocar esse projeto, que vai assumir isso, e aí sim envolver todos. E tem etapas, Carol, Ah, tô assistindo, tô ouvindo, tô tendo contato com esse conteúdo e quero fazer algo dentro da minha empresa relacionado à jornada. Por onde que eu começo? Quais são as etapas? Tem como explicar pra basicamente quem tá nos acompanhando possa iniciar? Tá bom, não vou conseguir ir até o final, porque eu vou precisar de um conhecimento muito específico. Mas dá pra eu esboçar, criar um rascunho? Por onde que eu começo? Primeiro lugar é se colocar realmente no lugar do cliente. Então, a partir do momento, Ah, preciso comprar uma garrafinha de água. Como que ele vai fazer? Vai ser pelo Google? Pode ser? Vai ser indo numa rua que vende só água? Você precisa ser um pouco o cliente, né? Exatamente. Então, quando você se coloca no lugar dele, você começa a mapear esses contatos iniciais que você tem. A partir disso, você vai, Ah, tenho então o meu site, tenho então meus canais de atendimento, tenho então a minha recepção, tenho então um aplicativo, tem diversas fontes que podem ser um canal de contato no cliente. A partir disso, Ah, tem uma execução de serviço, tem um produto que eu tô vendendo, você vai mapeando cada fase. E é legal, porque quando você vai fazendo isso, no começo você fica um pouco travado. Você fala, Nossa, será que eu peguei tudo? Mas aí, as coisas vão vindo automaticamente. E aí, você consegue. A partir do primeiro momento que você já tem um desenho, aí você vai fazendo as outras etapas que eu comentei. Então, quais são os impactos positivos de cada canal, quais são os negativos de cada canal e como que eu vou trabalhar cada um deles. Envolvendo muito o atendimento, porque as pessoas esquecem um pouco disso também. Ah, estamos falando de um site, mas site também tem atendimento. Olha a quantidade de chatbot que a gente tem hoje. Quais são ali as formas de contato que estão divulgadas no meu site para o meu cliente ter um fácil acesso à minha empresa. Então, isso tudo é atendimento também. Então, eu vou trocando de chapéu. Exponho o chapéu do cliente e começo a olhar quais são os meus canais. Aí, como cliente, como é que eu me sinto a partir deste contato. Depois, eu ponho o chapéu da empresa e falo assim, nossa, da parte da empresa, como é que eu faço para minimizar esse efeito no cliente? É assim que eu vou fazendo? Tipo um novelo. Começo a puxar e vai se desenrolando. Exatamente. Eu fico me colocando um pouco no lugar aqui do empresário ou de quem decidir, né? Dentário, se é alguém do RH, se é alguém da comunicação. Pode ser que, num determinado momento, dê um desespero na pessoa? Com certeza. Vai acontecer isso? Ainda mais porque é algo que impacta o resultado, algo que, assim, tem N impactos para uma empresa. Então, sim. Hoje, tem muitos profissionais no mercado que tem o cargo de Customer Success também. Esse é legal comentar aqui com vocês que pode ser um grande aliado nessa construção da jornada. Seja por uma consultoria externa ou você contratando, de fato, uma pessoa para trilhar isso. Até uma tendência aí dos próximos anos que todas as empresas tenham um profissional voltado a isso, tá? Mas bateu o desespero? Pode bater, mas é tudo sob controle. Como eu falei, as coisas, elas vão vindo naturalmente. Você faz um primeiro esboço, primeiro como cliente, depois você vai trazendo suas áreas. vai trazendo essa percepção e quando você vê, às vezes você está lá, lembrei de tal coisa. Você coloca e quando você vê você tem uma jornada linda, perfeita e você entra para o próximo passo, que aí é treinar os seus colaboradores e fazerem eles terem essa consciência do que é a jornada. E é muito legal pensar aí nessa história, nessa jornada da evolução do atendimento cliente, do cuidado com cliente, né? Porque antes a gente falava muito do foco no cliente. Agora fala-se foco do cliente. Exatamente. Porque antes a ideia era para você, não, eu preciso vender, eu preciso vender para esse cara, então vamos entregar coisas para ele. Agora não. O que ele precisa? Como que a gente organiza? E aí eu gosto muito dessa figura do Customer Success. Eu não sei há quanto tempo tem isso, mas é recente, acho que nos últimos 10 anos que a gente deve ter começado a ouvir isso. Mas é essa pessoa que vai ajudar, não é vender uma vez, é como que eu vou fazer esse cliente ter o sucesso nessa jornada, né? Então, conta um pouco dessa história do Customer Success, como que você enxerga a importância dessa visão, talvez não só, não falando só do profissional, mas da visão do sucesso do cliente. Ah, ele é responsável por esse ciclo, né? Essa fidelização do cliente. Então, muito se fala em vendas do pós-venda. O Customer, ele pode te ajudar no pós-venda. Ele vai fazer o relacionamento com o seu cliente. Ele é uma figura que as empresas que, de verdade, ainda não investiram nisso precisam começar a investir. Porque é uma tendência, algo que começou realmente há 10 anos. É algo que está vindo com tudo. E ele é uma pessoa, é um profissional que está sempre atualizado com o perfil do seu consumidor. Então, quer coisa melhor do que você saber o perfil do seu consumidor? É você saber as pessoas na sua empresa e como você vai adaptar o seu serviço? Então, o Customer, ele é fundamental nessa jornada e ele pode ajudar nessa questão do desespero que comentamos na outra pergunta também. Então, acho que são dois desesperos. O primeiro desespero que é quando você começa a mapear essa jornada e aí, em algum momento você empaca, você não sabe muito bem qual seria o próximo passo. Às vezes, você encontra lacunas e abismos entre uma parte e outra da jornada. E depois, um segundo momento é… Tá, eu estou com ela pronta agora. O TCC está pronto, está entregue. Como é que eu vou derramar tudo isso para a minha equipe com o perfil de colaboradores ou com os anos de empresa que já funcionavam dessa maneira? Como é que daí, depois de pronta, Carol, a gente efetivamente derrama essa nova mentalidade para todo o time? é o treinamento cadenciado, né? Você vai começar primeiro com as suas lideranças, explicando para eles o motivo disso, trazendo dados estratégicos para a sua liderança e depois disso, você vai começar a capacitar a sua base. Como que você capacita essa base? Trazendo o sentimento de pertencimento. Isso é o mais importante. Não adianta eu chegar lá, botar um desenho bonito e falar, a partir de hoje vocês têm que fazer isso. Não, você tem que falar, olha, a partir de hoje temos que fazer isso e você importa. Porque se você não fizer dessa forma, outra pessoa vai se prejudicar, o trabalho em equipe vai se prejudicar e trazer esse pertencimento, trazer essa importância das pessoas para dentro da sua empresa. Então, primeiro passo, vai treinar. Primeiro a sua liderança, depois a sua base. Tem algum exemplo, Carol, de como que você fez isso, né? Você acompanhou muitas jornadas, criou processo de jornada e depois, inclusive, atuou como treinadora para derramar isso. Tem algum exemplo de coisas que acontecem ali que podem dificultar o caminho? E como que você deu o looping ali para fazer, resolver? Eu acho que assim, lá no hospital que eu trabalhei a gente tinha uma mão de obra, de atendimento, um pouco mais baixa, né? E eles não entendiam o papel deles. E a gente sempre trazia o exemplo deles. Então, vou dar um muito bacana. Trabalhei por dois anos como conserge e eu cuidava da geriatria e cuidava da apneumo. E eu fazia visitas diárias nos pacientes para verificar como é que estava a internação, se tinha algo que eu podia fazer para ajudar, aplicando totalmente a hospitalidade ali nos meus atendimentos. E eu lembro que eu estava no corredor e chegou uma camareira para mim e ela falou assim, Carol, tem a paciente ali do 278, não lembro exatamente o número, mas ela está sem fumar há 100 dias, ela comentou comigo. Falei, nossa, 100 dias? 100 dias. E é algo muito difícil, é uma doença, né? E eu falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa para ela, a gente precisa. Aí ela, mas eu não posso fazer, eu sou camareira, né? E tudo mais. Falei, não, deixa comigo, eu vou fazer alguma coisa e eu te chamo na hora para você entrar lá no quarto comigo. Tá bom. Fui lá, a gente fez um cartaz com 100 quadradinhos, falou assim, já foram 100, pronta para mais 100? Super bonitinho e demos uma caneta, balão, fizemos uma comemoração, pegamos um bolo que ela podia também. Então, estamos parabéns para ela, porque é uma luta. Sim. E levamos a camareira. A camareira sorriu tanto, tanto, tanto. E ela chegou para mim e falou assim, é isso, Carol, o nosso propósito aqui é fazer o bem para os outros. Eu hoje vou voltar para casa uma sensação de dever cumprido, de que eu fiz alguém sorrir. Então, é isso, quando você começa a treinar a sua equipe, ela começa a entender a importância dela e ela vai ter mais atenção nos detalhes e vai tentar fazer a diferença. Isso que importa. E muito legal que são nesses detalhes, às vezes as coisas simples, pequenas e de baixíssimo custo, que você consegue encantar e fazer uma grande memória para esse paciente, para a própria camareira que participou, que deu a primeira ideia. Nossa, 100 dias sem fumar. E ela deve ter se colocado no lugar, porque ela deve ter histórias na família dela que sabe do desafio de fazer isso, talvez ela mesma. Então, essas pequenas coisinhas e acho que a hospitalidade, o atendimento do cliente está nessas pequenas coisas. Às vezes é um grande desafio, porque a gente começa a olhar e faz as pesquisas, faz o levantamento do consumidor, tem muita coisa para fazer. Mas se a gente começar fazendo essas pequenas coisinhas, já vai dando a mudança de mentalidade que a gente precisa. Exatamente, é isso mesmo. E queria falar assim, tem várias histórias muito bonitas, né? Você entrar no quarto, você saber que, você olha ali, ai, o paciente está há 30 dias internado, por que não fazer uma coisa diferente, chamar a família, uma videoconferência com a família, né? Tem uma, inclusive, até conversei com esses familiares de um paciente que eu atendi por cinco anos lá no hospital, até pedi autorização deles, eu falava, vou gravar um podcast, quero falar de vocês lá, e eles falaram, não, pode super. Cinco anos. Cinco anos. E, infelizmente, ele foi a óbito, mas eu não consigo falar disso de uma maneira triste, porque foi um paciente muito querido. Então, imagina que eu estive do lado dele em aniversários, eu estive do lado dele quando ele estava com Covid, eu já nem estava mais como consérgio, mas eu continuava visitando o quarto, continuava falando com os familiares, e eu lembro que teve um período que eu fiquei desempregada e hoje eu tenho no meu LinkedIn uma recomendação dos familiares deles. Uau. Mas é esses detalhes, é você entrar, eu lembro que ele falou pra mim que ele era apaixonado pela esposa dele e que ele queria cantar com ela, eu lembro que eu levei uma das cantoras que tinha no hospital, que nem você falou, coisas de baixo custo, mas que fazem a diferença por os últimos cinco anos que eles tiveram juntos, mas o máximo que a gente conseguiu fazer ali foi proporcionar pequenas experiências que ficaram na memória deles. E o carinho que eu tenho por essa família é surreal, e eu sei que eles também têm por mim, e até conversei com eles ontem e falei, olha, eu quero muito falar do seu Paulo, se vocês deixarem, e até a senhora Muna, que era esposa dele, falou, pode falar, você tem nossa gratidão pra sempre, e por favor, continua a história do Paulo pra gente. Ela fez assim. Sim, continuar reverberando isso, né? Eu acho muito interessante que assim, a gente, então, criou a jornada, ela não vai sair sozinha do papel, então você precisa treinar de forma consistente toda a equipe e criar mentalidade. Uma vez a mentalidade criada, mesmo que a pessoa não saiba efetivamente o que ela pode fazer com aquela informação, ela repassa a informação na confiança de que vai chegar em alguém que vai pensar em algo pra poder devolver, e que foi o que aconteceu, a camareira teve o contato e ela trouxe a informação. Então, você tem uma comunicação muito mais fluida entre a equipe a partir de você ter uma jornada desenhada e um propósito incutido em cada um da equipe. Exatamente. É, e depois consegue ter ações que não tenham tanto custo. Exatamente. Isso se desenrola. Porque o cliente, às vezes ele não quer brinde, ele não quer desconto, ele quer agilidade, ele quer atendimento, ele quer um diferencial. Hoje, a gente tem no mercado N empresas que oferecem o mesmo produto, o mesmo serviço, mas como que você vai se destacar deles? Então, é isso que o cliente procura. E da mesma forma que o nosso consumidor, ele tem, ele dissemina informação muito fácil, o treinamento funciona pra isso pros seus colaboradores. Então, vamos usar o nosso comportamento de consumidor pro nosso bem, com o nosso treinamento, mudando esse mindset, trazendo realmente, criando uma equipe engajada pra fazer esses pequenos detalhezinhos saírem do papel e irem pra prática. Pra quem tá entrando aí em 2024, agora, logo mais, a gente vê também que você comentou aí que muda pro RH o perfil do colaborador, uma vez que a jornada está desenhada. Com o treinamento, você resolve a equipe que já está ali. E o que é que muda, então, nesse novo perfil pra quem vai, já tá com a jornada desenhada, ou quer desenhar pra 2024 e vai contratar? O que é que muda nessa busca por novos talentos? Ah, tem que ser pessoas dinâmicas, pessoas atualizadas, pessoas que tenham essa cabeça de olhar do cliente, não no cliente, que tenham um perfil de atendimento também, perfil de vendas, lógico, cada vaga vai ter nessa especialidade, mas eu acho que o principal é esse perfil dinâmico e que queira personalizar, que queira fazer algo diferente, que seja, realmente, pense fora da caixinha, né, eu acho que esse é o principal, assim, que vai mudar nos próximos anos. Até porque as tendências dizem isso, né, que as pessoas estão cada vez mais procurando coisas mais personalizadas, mais dinâmicas, mais ágeis, né, então, as pessoas, elas vão ter que se reinventar. o tempo inteiro, a gente vai ter que se reinventar, da mesma forma que a tecnologia tá vindo, se a gente não se reinventar, a gente também vai ficar pra trás, né, então, acho que é isso, assim, é realmente procurar pessoas com pensamentos diferentes. Eu acho que já foi tendência pra 2023, a gente falar de jornada do cliente, já estamos nesse assunto aí há 10 anos, mas eu acredito que em 2024 isso vai começar a se espalhar mais, é uma impressão que eu tenho, Igor, pra própria associação, o que a gente pode ver? A gente olha muito isso, tanto que a parte de cuidado no atendimento é uma das nossas principais preocupações, principalmente no CBTD, a gente tem uma equipe de um cuidado do treinamento da equipe justamente pra isso, então a gente normalmente não pega pessoas que estão no dia a dia trabalhando sempre em eventos, que já tem aquele padrão de trabalhar em eventos e trabalhar em equipe de eventos, então a gente gosta de pegar uma galera nova justamente baseada no perfil do foco em ajudar as pessoas, então se as pessoas falam, puxa, eu preciso de emprego, eu preciso de uma vaga porque eu tô precisando da grana, tô precisando do trabalho, ótimo, eu entendo isso daí, mas você só vai conseguir isso se você pensar, se a sua visão estiver em ajudar com o que você sabe as outras pessoas, ou a organização, ou o evento, então é sempre essa ideia do ajudar, então a gente busca no CBTD o atendimento das pessoas que têm essa, a contratação das pessoas que têm essa visão, e a gente vai espalhando isso e são os famosos amarelinhos do CBTD que estão lá, a gente faz um treinamento intenso com eles para mostrar muito da nossa cultura, da nossa preocupação de atender e de recepcionar, de trazer essa hospitalidade para o participante do evento, problemas acontecem, acontecem muitos problemas, o que faz a diferença é como a gente trabalha, assume, a gente teve problema de refeição ano passado, fila gigantesca, a nota fiscal não estava saindo na velocidade, então deu uma fila, gente, desculpa, aconteceu, a gente vai fazer algumas ações para tentar minimizar, mas algumas coisas a gente não vai conseguir, então vamos tentar organizar, a gente vai estando próximo desse cliente, então a gente sempre teve retornos muito positivos disso. Esse ponto que você trouxe é muito importante, é transparência com o cliente, e até um exemplo diário que a gente vê, quantidade de voos que atrasam, então hoje o cliente vai lá, ele compra a passagem, aí ele chega no aeroporto, atrasou, o que ele faz? Primeira coisa, pega o telefone, tira uma foto dele, com a bala, o aeroporto do fundo, põe lá o arrobazinho da companhia aérea, meu voo está atrasado duas horas, aí você já ali, a pessoa tem dois mil seguidores, quatrocentas, quinhentas pessoas já viram que aquela companhia aérea atrasa. Mas qual que é o problema? A falta de transparência, não é só colocar um aviso na tela, é ir mandar uma pessoa lá conversar com seus clientes e falar, olha, infelizmente a gente vai ter um atraso, a gente teve uma fila no aeroporto, e eu senti isso, e eu trouxe esse exemplo que isso aconteceu comigo recentemente, e eu achei muito legal a companhia que eu tive, e na hora eu peguei o telefone e eu fiz a fotinho do Instagram, porque o consumidor vai vir. Eu também, né? Eu também, faz parte do negócio, você fica muito bravo. Não vi a hora que o voo atrasasse pra eu poder tirar uma foto também. Exatamente. Exatamente. Tem que dar aquela causadinha nas redes sociais, né? E eu gostei muito da atitude da companhia aérea, porque isso já tinha acontecido outras vezes e não tinham tido essa atitude. Então ela chegou, ela trouxe todo mundo daquele voo, falou, olha, devido às condições climáticas de São Paulo, vai ter um atraso, a gente não consegue pousar, o avião que tá vindo ainda não decolou de São Paulo, tava em Belo Horizonte. E ela foi transparente. E isso na hora, já dá uma... Desarma, né? Desarma. Então você não vai marcar e falar, ah, está atrasado duas horas. Você vai talvez postar que você está no aeroporto e falar, ah, meu voo atrasou. Mas você não prejudicou aquela marca. Então a transparência também ela é fundamental. assim, a gente tem que cada vez mais trabalhar isso, não omitir as coisas dos nossos clientes. Falar, olha, teve atraso, aconteceu isso, tivemos um erro na produção, mas a gente tem que ser transparente. Isso também ajuda a fidelizar. Porque a tendência é esconder, né? Faz uma coisa, vamos esconder, apaga, disfarça o pessoal. Não, faz o contrário. Expõe, explica o que houve, diz que vocês estão à disposição pra efetivamente minimizar todos os prejuízos que a pessoa teve ali. Eu vou minimizar mesmo. Eu quero te ajudar a isso, mas eu não escondo que a responsabilidade é nossa. Você ia complementar, Igor? Não, porque tem uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, porque assim, por exemplo, no caso da companhia aérea, né? Acontecem vários voos todos os dias isso. Será que é uma... E provavelmente deve ter um treinamento da companhia aérea de como fazer isso, do que acontecer, mas acho que tem muito a ver com o perfil da pessoa, que a gente estava falando um pouquinho antes, né? O perfil da equipe de ter a autonomia, a iniciativa de fazerem isso. Você fala assim, não, olha, aconteceu. Gente, é problema de clima. Problema de clima até absolve a companhia aérea. Sim. É um problema de... Ó, teve um problema de manutenção. Pô, os caras não estão cuidando direito do avião. Aí tem um... Exatamente, subindo o avião. Exatamente, subindo o avião. Poxa, mas é problema de clima. Então tá, é uma preocupação de segurança. Então, essa autonomia, essa iniciativa da equipe que tá lá é muito importante também, né? Por isso que a gente precisa cuidar dos perfis, né? É, eu gosto de pensar que quando acontece isso, estavam lá num treinamento, estavam numa reunião de equipe, um colaborador levantou a mão e falou, e se a gente fizer isso? Eu gosto de pensar dessa forma, né? Porque eu acho que essa que é a gente... E muitas vezes é assim mesmo, né? Exatamente, porque você gera mudança, você dá ouvido pro seu colaborador e isso é muito importante. Então, eu gosto de pensar dessa forma, né? E lógico, tem a questão do perfil. Porque realmente não é uma posição fácil você tá ali na frente de um voo, às vezes, 100, 150 pessoas que estão cansadas voltando de um voo de 9, 10 horas da noite e ainda corre o risco de Congonhas estar fechado e você ter que ir pra virar copos ou guarulhos, né? Mas eu achei bacana essa atitude que eles tiveram, que foi uma experiência recente minha e eu acho que essa mudança no comportamento que estão tendo nas empresas com foco, então, no cliente, do cliente, né? Tem um outro aspecto também que a maioria dos problemas eles são mapeáveis. Então, o que a gente sabe sobre a crise é que ela vem. Então, saber que você é uma companhia e que você trabalha com voos e que tem o clima e que vai interferir, você já sabe que eventualmente em algum momento isso vai ocorrer. Então, você pode mapear esses problemas, eu acho que faz parte inclusive da jornada, né? de desenhar as etapas de uma jornada, você mapeia quais são os problemas que você tende a ter e qual é a atitude que os colaboradores devem ter diante de uma situação dessa. E não tratar tudo como se fosse uma surpresa e aí sim tende a ter muito mais problemas e gerar muito mais um impacto negativo no colaborador. Então, fazer essa medição também faz parte de quem vai desenhar a jornada. É isso, Carol? Estou certa? Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. Até porque comentamos já a fase de mapeamento da jornada e comentamos a fase de treinamento. Mas como que a gente vai medir tudo isso? Também tem métricas que você usa e isso que você comentou entra nas métricas e você fazer um mapeamento de possíveis desvios que você vai ter da sua jornada e como que você vai trabalhar eles. Então, pensando até nos exemplos que a gente está dando aqui, por que não treinamento de, como é que fala? Gerenciamento de conflito. Sim, exato. Você traz situações. Negociação. Dinâmicas. Você traz realmente a conscientização do que pode acontecer e como que ela vai já se preparar pra isso. E olha só, nem doeu. Tá chegando no final já. Já, já. Falei. Rapidinho. A gente tem agora, e o Igor também pode pensar em alguma palavra interessante sobre a jornada do cliente. Que a gente chama de momento TID. Que é o momento toma e devolve. então a gente lança um tema que tem a ver com o que a gente conversou e aí você coloca um pouco mais sucinto de forma rápida se conseguir o que que isso tem de impacto efetivamente aqui no nosso tema. Tá preparada? Preparada. Você está pronta? Tô me sentindo em joguinho quando você tá no churrasco com os amigos. Isso, agora aquela provocação. Olha só, momento TID toma e devolve pra pesquisa de satisfação. Nossa, é necessário ter pesquisa de satisfação. É o que vai fazer você medir como que você tá atendendo, o que que seu cliente quer, vai te aproximar do cliente em ouvir ele. É importantíssimo. Mas é aquela perguntinha básica ou agora tem que ser diferente quando dentro de jornada do cliente? Tem que ser diferente, tem que ser diferente. Eu acho que cada empresa tem que aplicar a pesquisa de acordo com o que você vende. Outro dia a gente tava até falando do NPS. O NPS é um é uma métrica muito fácil de você burlar e não entender ela, né? Quando você abre lá o aplicativo pra pedir carro, o que que você faz? Você quer ir rápido, você põe no 5. Por quê? Porque aí vai lá 5 enviar, acabou. Você não precisa falar nada. O NPS traz essa sensação, né? Então, eu gosto de trabalhar com pesquisas de satisfação personalizadas com aquilo que você vende. Então, fazer perguntas específicas. Atendimento, qualidade, prazo, o que que você precisa mapear. E aí você pergunta pro seu cliente. Eu tenho até uma provocação em cima dessa pesquisa. Ah, e faça, faça. Porque assim, eu acho que as perguntas talvez pouco importem. O que importa é o que você faz com elas, com as respostas. Tá. Porque às vezes você tem uma pesquisa maravilhosa, mas tá lá, olha e fala assim, puxa, meu NPS deu 5. Ok, tá bom. O que que levou esses 5? O que que a gente vai fazer pra atuar? Eu acho que essa atuação em cima do que vem da pesquisa é o mais importante. A pergunta é importante, sim, pra você ter um direcionamento desde que você faça alguma coisa com isso. E olha como tá conectado com a nossa próxima provocação aqui, ó. Momentei D, toma e devolve, caixa de sugestões. Nossa, meio necessário, assim. E tem que levar tudo em consideração. Lógico que tem ideias que são muitas às vezes fora da casa, né, mas tem que levar em consideração, tem que mapear, tabular os dados, apresentar, chamar as pessoas responsáveis e trabalhar em cima disso. É importantíssimo. E por último, aqui o que eu tenho, talvez o Igor tenha mais algum, usar os modelos de jornadas prontas, usar modelos prontos. Pega lá uma jornada de alguém que já tá ali aberta, vai lá e fala, ah, vou pegar essa daqui e vou fazer. Posso dar uma opinião minha? Opinião não, isso não é só opinião. Você é profissional, você tem a verdade sobre isso. Nunca, nunca. Acho que assim, a jornada tem que ser personalizada de acordo com a sua empresa, o que você vende, o que você quer. Não pode ser algo pronto. É algo que tem que ser trabalhado, detalhado e depositar tempo. Senão, não vai funcionar. Aproveitando então essa última resposta, personalização. Ai, personalização, gente, tendência, tá bom? No mundo que tá tudo muito igual, a personalização, ela é necessária. A gente adora personalização, né, nos mínimos detalhes, então as empresas têm que cada vez mais se investir nisso. Coisas genéricas não são mais o suficiente. A personalização, ela é importante. muito bem, Carol, obrigada pela participação, por vir aqui, por esses três meses de Bravende, pela sua dedicação. Igor, obrigado pelo ano todo, 2023, tá acabando. É isso aí, eu que agradeço essa jornada que a gente tem aqui já desde o CBTD 2022, que segue aí para os próximos CBTDs e espero que a gente leve bastante provocação, bastante conteúdo para vocês aí. essa missão da BTD é isso que a gente quer causar aí para vocês que cuidam do desenvolvimento de pessoas. Carol, muito bom bater esse papo com você também. Muito obrigada. Sensacional também. E você que tá aí, muito obrigado pelo ano, por 2023, saúde, sucesso, prosperidade em 2024 e fica aí na lembrança para nunca mais esquecer. Hospitalidade, esse sentimento de anfitrião para desenhar a melhor jornada e experiência para o seu cliente. clica no sininho, ativa as notificações, nos acompanhe que 2024 tá aí e tem muito mais conteúdo. Até mais. Até. 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 Até.